Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é deus foi meu amor É deus foi meu amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Olha se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é deus foi meu amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é deus foi meu amor Chata tá pegando fogo, é deus foi meu amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai dar aná-la bem-sinhada, amarela